Marcelo Magalhães Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular que não pega, eu acho que cortou Posso fazer o coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente perguntando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Vou do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular que não pega, eu acho que cortou Posso fazer o coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida